Olá pessoal, eu aqui novamente com um novo teste do GPX, só que dessa vez um pouco diferente, é o GPX com o Home Theater Blu-A da Sony, se eu não me engano é o E490 A gente vai testar aqui primeiramente com o clipe do Jason Derulo, que é o Wingo, junto com o Snoop Dogg, eles cantam É uma ótima música, com um ótimo grave, primeiro eu vou colocar no Home Theater, depois eu vou colocar no GPX Lembrando que é uma conexão muito interessante entre o Home Theater e a televisão, que é o, vamos ver se dá para enxergar aqui É o Optical Digital Audio, que é um áudio, não é aquele LR, é uma conexão simples sem qualidade, é uma conexão ótica É muito mais qualidade do que aquelas conexões simples Não sei porque esses sons mais novos, como o da Sony, LG, Philips, eles não tem esse tipo de conexão Já chegaram a ter modelos com esse tipo de conexão, porém hoje estão extintos no mercado, não tem mais Bom, porque eu não sei, porque é uma ótima qualidade, eles preferem manter esses LR vermelho e branco com baixa qualidade do que manter um outro tipo de conexão com muito mais qualidade Bom, o Home Theater é como qualquer outro Home Theater, ele tem quatro caixas, são duas torres Tá Com dois frontais E a central dele fica aqui atrás Vamos pôr então no Home Theater aqui para a gente ver como vai ficar Bom, aqui já está no celular, né Vou voltar a música novamente Vamos fazer conexão com a televisão Vamos ver Conectando 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 O que é isso? 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 Bom pessoal, é isso aí Lembrando que o Home Theater tem 850 RMS de diferença Porém, o som é extremamente mais alto que o Home Theater Mais que o dobro, né? Bom, é uma experiência incrível, essa música também é muito boa Um grave muito bom Mas é isso aí pessoal Até a próxima